A todo mundo eu dou psíquico, perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim... Estou muito feliz de começar o ano já apresentando, já fazendo o que a gente quer fazer o ano inteiro. Então hoje é o primeiro sábado do ano, já estou apresentando essa contação de história, que tem uma temática que eu acho que é muito importante, que vai trazer personalidades femininas da história, porque mudaram o mundo, então vai incentivar essas crianças a acreditarem mais em si mesmas. Então a temática também é muito importante para mim, é uma estreia, então estou bastante ansiosa. A gente acabou de realizar uma roda de contadores de histórias com cinco artistas convidados, sendo três de Goiânia e dois de Aparecida de Goiânia. É um evento que trouxe uma diversidade de histórias, de linguagens, desde histórias afro-indígenas, até contos em libras, com muita música. Jorge, preocupado, tenta falar com ele de diversas formas, mas Vitor nunca responde, nem sequer visualiza as mensagens. Porém no dia, a caixa de arcada de Jorge recebe uma nova mensagem, é de Vitor. Eu acho muito importante essa abertura do Sesc, juntamente com o governo de Goiás, a retomada, de estar propiciando esse momento para os artistas de estarem mostrando a sua arte, depois desse momento da pandemia, momento muito difícil para todos nós, e estar mostrando para a galera goiana, as crianças principalmente, que eu estou aqui vendo a contação de histórias, quanto é importante essa valorização da cultura e elas estarem participando dessa programação. Muito bom! Para mim é muito gratificante essa oportunidade de estar vocalizando um poema de uma mulher empoderadíssima, maravilhosa, da Vitória de Santa Cruz. É uma peruana que demonstra com o seu poema a resistência do combate ao antirracismo. Então, para mim é muito emocionante e uma responsabilidade também de estar levando esse poema à frente. Eu acho que foi muito válido a maneira como ela contou também, de uma maneira que as crianças entendem, de uma maneira simples, lúdica. Acho que foi muito bem aproveitado pelas crianças e pelos adultos também. Eu sou muito grata a esse evento, acho que é uma oportunidade incrível, que está retomando mesmo a arte em Goiás, depois desse período de pandemia que a gente ainda está, mas já podemos até considerar um pós-pandêmico, que foi muito difícil. E agora tem essas atitudes, esses incentivos que estão realmente fomentando aqui, e que a gente precisa que continue, que as pessoas assistam, que as pessoas falem sobre, que a gente possa realmente usufruir desse bem que é tão importante para a gente, que é a cultura. Fico muito feliz com essa participação e de ter um público numeroso para uma tarde de sábado. É muito legal, é muito bom ver quão rico é a cultura aqui em Goiás, e valorizar os artistas locais aqui. Eu estive anteontem, quinta, lá no Teatro Goiânia também, vendo as performances de dança, e é tudo muito, muito bonito, muito rico, uma variedade de talentos, assim, nas mais variadas artes, né, em dança, teatro, contação de história, e está muito bonito, muito legal, e ser gratuito ainda é melhor ainda, porque garante uma oportunidade de muita gente conhecer de uma forma mais acessível, né. Hoje eu vou dançar e vou fazer uma apresentação tribal, vai ser muitas ondas e muitas moedas. E esse projeto veio exatamente para reaquecer, né, trazer fogo, trazer energia, música, teatro e as outras áreas para Goiânia, né. Então, que tenha uma vida longa esse projeto, que daqui virem outras coisas bem maiores, e que esse ano seja um ano florido, de música, como está sendo, né, agora. Eu acho que está evidente, né, no meu olhar, né, a gente sair de um momento como esse, assim, para poder se expressar artisticamente, e ainda mais levar a palavra, a poesia, para mais pessoas é incrível, assim, é um preço que não tem, é impagável, assim. Então, por isso, eu aproveito, né, para agradecer muito o projeto CLAC, eu acho que veio num momento muito oportuno. Falar para você que eu amei o CLAC, o CLAC, ele é muito educativo, ele é muito bom, serve para a gente não ficar só na televisão, no celular, e se divertir, brincando, aprendendo, várias coisas. Agora, a gente, nessa retomada, a gente está podendo trazer um espetáculo para o palco, e estamos todos muito satisfeitos, né, de poder estar retomando isso, né, com essa questão da pandemia, e esse espetáculo, eu creio que ele vai também estar conversando muito com esse tempo que nós vivemos aí, pandêmico. E veio para justamente ser uma mola propulsora, né, para que a gente possa, de repente, aí, buscar aquele gás que a gente precisa realmente para novos projetos, no meu caso, que sou escritora, para que isso possa pluralizar, para que a gente possa realmente levar outros livros, outras escritas, para mais pessoas. Então, que venham mais CLACs aí, por favor. Agradeço muito a oportunidade, ao CLAC, pela oportunidade de estar vindo aqui apresentar, não é sempre que a gente consegue isso. O tempo todo acontecendo, apresentação aqui, apresentação ali, então, é bom, e que Goiânia se torne desse jeito, assim, sempre. Então, mano, o que vai fazer amanhã? Pô, amanhã tem um espetáculo, amanhã tem uma música, amanhã tem um filme para ser exibido. Então, isso enriquece muito a cidade e motiva muito nós, artistas, a continuar criando. Essa parceria é muito importante porque agrega força, agrega principalmente a busca de, não só dos artistas, principalmente dos artistas, é claro, para o reconhecimento do que vem sendo feito. Parabéns à Secretaria da Retomada, parabéns mais uma vez ao Sesc pela iniciativa e que a gente consiga ter muitos e muitos CLACs pela frente. Nós vamos andar até estrelas, vamos subir umas latinhas.